Tudo começou com um sonho. Há 25 anos, essa imaginação se transformou em realidade, com um nome atemporal, presente no agora, inspirado no passado e vislumbrando o futuro. Afinal, o amanhã começa hoje, em novos tempos, para novos cidadãos. O Colégio Novos Tempos é uma escola completa, que acredita e investe em uma educação globalizada. Nossa linha pedagógica permite incorporar conhecimentos interdisciplinares, como o uso da tecnologia, o conhecimento das relações pessoais, sociais e culturais, a cidadania, a responsabilidade social e o incentivo às ações ecologicamente corretas. Atuamos na área de educação infantil, do maternal ao segundo período. Ensino Fundamental, do primeiro ao nono ano. O novo Ensino Médio, da primeira à terceira série. Além de cursos extracurriculares e horário integral. Alinhado com a BNCC, oferecemos em nossa grade curricular o programa bilingue, com imersão no idioma através de conteúdos STEAM, o programa socioemocional que desenvolve autonomia e liderança, empreendedorismo criativo e pensamento computacional, com práticas maker que abordam as tecnologias digitais, robótica e programação. Descobrimos novos talentos para o esporte e cultura, além de formarmos para a vida. Nossos profissionais são competentes e qualificados, possuem elevada formação acadêmica. Visite-nos e conheça nossas instalações. Estamos localizados à Avenida Prefeito Gil de Nis 581, Antigo 373, Centro Contagem. Colégio Novos Tempos. Educação para o tempo que vivemos, preparação para o tempo que virá. Oi! Oi! Obrigado. 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 Obrigado.